No Plant 3D, temos um ambiente também para geração de isométricos. No nosso último webcast, falamos da geração de ortográficos. Nesse vídeo, falaremos sobre a criação do webcast. Então, nesse caso, eu tenho um projetinho muito bem simples e eu tenho duas linhas de tubulação dentro dele. No nosso Project Manager, eu tenho algumas abas. Então, conforme a gente mostrou no último vídeo, tem a aba dos desenhos ortográficos e também abaixo tem dos isométricos. E dentro de isométricos, eu tenho cada pastinha falando com o tamanho de folha que eu tenho configurado dentro do meu projeto, dentro do Plant 3D. Ok? Então, voltando para Source Files, onde eu tenho todos os desenhos do meu projeto. Vou mostrar aqui para vocês, eu tenho uma janelinha que é de ISOs, dentro da Ribbon, uma aba com as ferramentas de ISO. E aqui eu tenho o Quick ISO, o Production ISO, gerar um PDF, um PCF disso. Tenho algumas ferramentas para anotações dentro desses isométricos. E aqui, nesse caso, eu tenho duas linhas de tubulação, onde eu tenho válvulas, suportes, flanges. Então, tenho alguns exemplos de conexões que eu tenho aqui. Uma anotação que a gente pode utilizar é essa Reference Dimension, que, por exemplo, eu posso pedir para ele anotar, criar uma anotação de um ponto, por exemplo, dessa minha estrutura, para ele ser adicionado dentro do meu isométrico. Então, eu gerei um ponto aqui e ele mostrou a coordenada desse ponto baseado naquela estrutura que eu tinha selecionado. Então, eu tenho algumas outras anotações aqui que fazem basicamente essa mesma tarefa de anotações. Então, eu tenho como adicionar um ponto de início, um ponto de quebra desse isométrico, um sentido de fluxo também. Então, isso é bem importante. Eu clico e faço o desenho. Qual que vai ser o fluxo desse meu... Dessa minha tubulação, essa minha linha de tubulação. Como eu também comentei no nosso primeiro webcache, todos os elementos que eu selecionar dentro do plant, eu também posso pedir para que ele faça a seleção de forma automática. Então, por exemplo, eu vou pedir para que ele selecione todas as peças que estão conectadas a aquele elemento que eu selecionei, ou, por exemplo, toda a linha que esteja selecionada dentro desse webcache, dentro desse grupo. Eu vim ali no Quick ISO e vou gerar uma documentação de isométrico somente para eu ter um draft desse meu desenho. Então, aqui eu também, dentro de Advanced, eu tenho algumas opções que eu posso configurar, que a gente vai fazer no nosso próximo final, isométrico final. Então, eu venho nesse Production Quick ISO e ele automaticamente gerou duas folhas de documentação que ele pensou em background e abriu aqui para mim de uma forma bem rápida. Então, esse é somente para eu ter um referencial inicialmente do meu isométrico que eu criei. Então, a gente usa o Quick ISO para gerar essa documentação rápida. Então, ele gerou essas duas. E agora, a gente vai fazer uma geração de um isométrico no caso final. Então, como eu comentei também com vocês no webcache, todo o elemento que eu tenho dentro do Planets 3D, eu tenho propriedades dentro de cada elemento. Então, se eu abrir o Properties, semelhante ao do AutoCAD, eu tenho, por exemplo, o código da linha, qual é o trabalho do serviço dessa linha. Então, eu tenho algumas opções aqui de criação dessa linha. Então, eu tenho a linha 3 e a linha 4. Quando eu vou no Production ISO, em vez de fazer a produção do ISO baseado na seleção, aqui nesse caso, eu vou fazer a seleção com base nas linhas, nas linhas que eu tenho criadas dentro do meu projeto. E semelhante ao Quick ISO, vou selecionar o tamanho da folha. Se eu quiser gerar um DWF, uma cópia de um DWF, eu também consigo. E se eu tiver, por exemplo, isométricos já criados, eu posso pedir para que ele sobrescreva esses isométricos já criados. Dentro do Advanced, eu tenho algumas configurações interessantes. Então, eu consigo também exportar tabelas adicionais, caso eu queira, por exemplo, da lista de materiais. Eu também consigo controlar qual vai ser a quantidade de informação dentro de cada folha. Então, conforme o primeiro isométricos que a gente criou, ele faz essa geração e a publicação de forma automática. Aqui eu consigo controlar se vai ter mais informação dentro da folha ou menos informação. Eu também consigo colocar algumas informações da direção do norte do projeto. E também eu consigo colocar alguns offsets de localização e rotação desse meu projeto. Então, feito isso, eu posso vir aqui no Create e ele fará... Vou mudar o tamanho da folha aqui para um formato final com mais informações. E eu posso vir aqui no Create e ele fará a publicação desse isométrico de forma automática. Quando for finalizado, o Plant 3D mostrará no canto inferior da tela uma janelinha que a criação dos isométricos foi feita. Ele falou que tem alguns problemas encontrados nesse isométrico, eu preciso analisar o que aconteceu, mas no caso, a linha 4 ele criou sem problema nenhum. Então, dentro dessa linha 4, ele gerou o isométrico pertinente àquela linha que eu tinha selecionado. Aqui eu tenho a lista de materiais que ele gerou de forma automática, baseada na especificação do meu projeto, dos materiais que eu tenho inseridos dentro do meu projeto. Ele também adicionou, no caso, os pontos de solda, das conexões do meu projeto, os suportes, as dimensões, também qual é o tamanho de cada trecho, de cada pedaço do meu tubo, da minha tubulação, a quantidade de, no caso, cotovelos, curvas e etc. E esses isos foram salvos dentro de uma pasta do projeto. Então, se eu abrir a pasta do projeto e for dentro de isometric, que é a pasta acima aqui, isometric, dentro de isometric eu seleciono o tamanho da folha, dentro do tamanho da folha eu tenho como ver os PCFs, ou os Productions ISO, a gente vai ver os Productions ISO, e eu tenho os Dry Wings aqui dentro da minha pasta. Então, se eu quiser abrir individualmente, eu consigo fazer por aqui.